Aqui nós estamos na cidade de Aurora Tocantins, essa cidade aqui de poucos mil habitantes, mas porém uma descoberta foi feita aqui de um grande homem inteligente que teve a capacidade de estar desenvolvendo a bicicleta de madeira. Aqui nós estamos aqui diante da frente da marcenaria do nosso amigo Edmar, que primeiro fabricou essa bicicleta de madeira, que já foi sucesso para todos os lados. E aqui ele já fez outra bicicleta com adesivo do time do Flamengo. E aqui nós estamos podendo observar a maravilha dessa obra de arte. Eu mesmo pude comprovar e andar nessa bicicleta que tem a mesma qualificação, ou melhor, de uma bicicleta normal. Aqui nós estamos com o nosso gênio, que é o nosso amigo Edmar, aqui de Aurora Tocantins. E essa beleza aqui nós só podemos encontrar em Aurora, essa cidade que poucos olham, até mesmo os poucos governantes, mas aqui está. Nós estamos aqui para mostrar e divulgar essa obra de arte que foi feita pelo nosso amigo aqui, esse profissional da área que trabalha com as suas mãos, que é o próprio Deus que o incentivou, o próprio Deus que inspirou esse trabalho. E aqui está. E você que estiver interessado em encomendar essa bicicleta, ele está disponível a fazer. Qualquer time, qualquer, você que é torcedor aí, que for fã do seu time, quiser estar encomendando, ele está pronto para fazer. E o telefone dele é 063-992-09-9449. E ele está inteira à disposição para esse trabalho a ser realizado. Então você que esteja também querendo patrocinar, aqui está a obra de arte aqui, do nosso amigo Edmar. Valeu Edmar! Valeu! E outra coisa, eu vendendo essa bicicleta aqui, o meu propósito é tirar 20% do valor que foi vendido para o Hospital do Câncer, em Goiânia. Olha o Jorge! Olha aí que maravilha! É o meu pensamento, o que Deus colocou no meu coração. Amém! Se todos fizessem isso, dessem uma ajudinha, que os políticos usam o dinheiro hoje irregularmente. Cada um que tivesse a responsabilidade, o Brasil seria outro. Amém! Olha aí como que é um homem de Deus. O projeto dele é recadar e também doar para os necessitados, o Hospital do Câncer, em Goiânia. Então fica aqui esse trabalho sendo divulgado, essa obra de arte. Porque, na verdade, é uma obra de arte mesmo. Olha os detalhes! Que maravilha! Esse lindo trabalho, que vale a pena divulgar com todo amor e carinho. Olha aí, ele dá na volta aí, ó. Vai montar. Olha aí! Que maravilha! Olha aí, ó! Perfeita! 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 Perfeito! Olha aí! Olha aí, Tocantins! Só no Tocantins mesmo que tem essa obra de arte. Olha aí! Então é isso aí, meu irmão! Isso aí! Até aí! Tocantins! Tocantins! E aí ...